Barão, bota a baiar Vida o saico Animais abestados se dando bola O que é o jogo é esse? Esse vídeo foi gravado com o Javi e com a Ali E o Javi postou a continuação desse vídeo no canal dele Então se vocês gostaram desse vídeo O primeiro dele é de um jogo chamado Friends vs Friends Infelizmente não tem tanta gente jogando esse jogo Mas ele é bem legal É um FPS que usa carta como item Então você tem o seu baralho, você monta o seu baralho Cada carta é um item Já achei difícil já Tem guia basicamente amigo vs amigo É só PVP E é isso Se vocês quiserem ver a continuação desse vídeo Quando acabar vai no canal do Javi Que tá aí na descrição também Se você estranhar que o vídeo do Javi foi postado antes Mesmo sendo uma continuação É porque eu esqueci de postar Porque eu fiquei doente Acabei não entrando no computador E esqueci de postar o vídeo Então tá saindo uns dias depois Mesmo esse vídeo tendo sido gravado Ou seja Antes de o dele ser na continuação Mas é isso Vamos pro vídeo Pode iniciar Ah bonitinho 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 Leozinho não errou a ordem Não A culpa é do saico Minha tela tá sendo hackeado Juro Não tô brincando Tá piscando aqui mano Será que Cagou aí Acho que cagou Eu me caguei Vai que a gente cai no mesmo Tu é um Tu é a cuca mano Tu é a própria cuca Eu sou um rato Essa cuca era safada Meu bicho Meu compadre O que eu passava A minha trouxinha Ela não tá escrito Torra de laboratório Vai inicia logo essa porra Irmão Mano eu vou te dar uma balona Na cabira Eu vou te dar Uma balina Na cabira Quê? Ai ele fala que nem eu Ah moé Eu tô com Cozinha você Ai meu Deus Não jogaria esse jogo É muito poluído Boi Caralho Ah ele tá vindo aí mano Ele tá vindo aí É vou me diminuir Eu sou pequeno É muito Me correta Meu Deus Eu caí Eu não sabia que tinha como cair Cadê eu Cadê eu É muito poluído Joguei até TDAH Não dá Não dá Isso aqui não dá Olha o tem de coisa Mano É só começar a gravar Que a Alie começa a cair dos cantos Que antes ela tava matando todo mundo Ai essa torreta aqui De quem? Meu Deus Tá dois contra eu Ai meu Deus Galera Tudo bem Fortnite de casa Tem nada a ver com Fortnite Mano Ei mano Tem nada a ver Isso com Fortnite O cara se congela O olhar meio Fortnite de casa Fica que ela tava bugada pra mim Meu Deus Pô mas é foda Jogar três pessoas Três pessoas Acho que é as únicas pessoas Que tem no jogo Mano Ela ficou bugada pra mim Eu tava sabendo onde ela tava O tempo inteiro Porque tava saindo uns menos zero Como se ela tivesse tomando dano Pento vazio Mano Para de botar lixo na minha mão Porra Quem que tá botando lixo na minha mão As poderesinhas eu saio Nossa Ela tá usando essa carta muito Colocaram muito lixo na minha mão Eu achei que esse lixo Era o lixo que eu colocava na mão de alguém Você coloca na mão de alguém Você coloca na mão de alguém Mas ela usou também Não mas eu pensei que essa carta Era a carta do lixo Entendeu? Era a carta de colocar o lixo Não Parece ser interessante A proposta parece ser legal Pera aí Pera aí Não atira não Chega aqui todo mundo Aqui no meio Rapidinho Rapidinho O saico não consegue O saico não consegue O que que tu quer? Ué Eu tinha um zá Ai Aravinha lá Nos cá Todo mundo hostil Mano Que isso? Era batata quente Eu tô tomando dano Mano E eu que tomei Eu acho O que 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 é isso? Tu morreu por quê? Eu taquei o amor Meu frio Onde você falou ali pro meu gosto LGBT? Será? Eu morri Será que é? Não voa não Não voa não Não vai ver tuas cartas não Não vai ver tuas cartas não Ai eu me seguei Eu me seguei O cheiro aí em qualquer oportunidade no Cavaleiro dos Joguicos Agora eu tô só entregando É verdade né mano Poderia ter Poderia ter um cotonezinho Mano Tu morreu por quê? Foi minha torre Cara eu tô envenenado já Mal começou o negócio Ai Fela da puta Que porra Caraca Eu sou rancoroso Eu sou rancoroso É ele é LCX LCS Sei lá Dá pra ver não Churrasco de crocogilo Bem bonzinho Esse cachorro é bonito Aqui não vai dar bom não Calma aí Desvia de todas as boas Toma Desvia assim Ai meu Deus Tamo cabeçudo É muito rápido também né Mano É muito Rápido também Tem muita coisa Que raiva Eu achei Tem nem como falar Que o Cabo tá jogando ruim né mano Tá todo mundo jogando ruim nessa porra Ninguém joga nada Ó semen Ah não É É Olha Parece Ah que é cocô de pombo Eu que sou péssimo mesmo Eu não sei não Mano Que isso Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu tô com no full health Mira, mira, mira Mira de longe Mira de longe Mira não Mira não Ah ela tá ali Ah tô morto Vara ele Vara ele Vara ele Atira na coisa mesmo Tem como varar O cachorro da cabeçona Mó tamanho da cabeça do cachorro Mano Joguei não Porque eu peguei outra carta de turret Eu tava com 3 turret Pera Ah ele ganhou já Ah ele ganhou mano Eu acho que ele joga esse jogo no off Os cabelo perdendo Os cabelo perdendo pra mulher Joguei muito mal Será que tá deixando a mulher ganhar Porque a mulher é dele Ó vamos na pull day Pull day Volta na pull day Agora Ai casca de bala Me ora e sai Que legal gente Eu entrei em depressão profunda Foda-se É Vou te comer na bala Merda Merda Ah não Ah fodeu E vai morrer no fogo Eu fechei o caminho Não não Era o meu fogo mesmo Que eu mesmo taquei errado Foi o seu fogo É o fogo do boga dele É Pega aí Pega aí Puta que pariu Tome aí Cadê a ali Do boga Faz tempo que eu ouvi a palavra boga Faz tempo mano Não Utilizava muito essas palavras Não Mas depois que eu virei um doutor formado Hoje eu só falo coisas Caralho a vida tá morto Como palavras bonitas Não tô não Não tô não Não tô não Ai Ah ela veio pro lado Ai eu não queria que ela viesse Mano eu não acho ela Ela ganhou Vamos atrás dela Vamos atrás dela Bora Não 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 Sou eu Sou eu mano Sou eu Ó tome Tome Vai morrer ainda Vai morrer ainda O cara deu dois tiros de shotgun Sou filha da puta mano E aí Repita a mãe dela E aí galera Toma E aí galera Segura minhas bombas Acertei a bomba Nossa Eu acertei a bomba Vem Caralho O nick dela é La 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 Eu vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Isso do Javi é o único que quer o nome dele Coma Ó Varou Varou Você usou a carta que atravessa a parede Sim Atirei Mano Vocês são fodidos agora galera É Sai filha da puta Mano eu sou trombo o DJ Newton Mano cadê a Ale Olha lá do outro lado O Nick do Sai E aí Ale Ai caralho DJ Newton Ué, por que ele começou a atirar na torre? O cara morreu ainda. Muito ruim. Vou usar esse aqui já, hein. Esse jogo parece ser muito solitário. Ai, meu Deus. Ai, você virou o Naruto. Naruto Uzumaki? Ai, que fodeu. Essa arma é muita pelona, mano, de fogo. A pistolinha? Ah. O jogo é bonito, mano. Mas sei lá, é muito colorido. Eu não gosto de colorido, não. Não pode cagar na piscina, porra. Ah, tá bom. O jogo é peba. O jogo é peba. Que porra é essa, mano? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus. Preconceito com o coloridinho? Eu ver o colorido no meio da rua, eu vou trocar morro mais ele, mano. Vou te fuzilar. Vem cá, vem cá. Ele que não trombe, ele que não trombe comigo, barão. Não. Eu trombar o coloridinho, eu deitei ele na porrada. Ai, vou deixar vocês dois se matarem. Não, 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 não. Ai, ali. Tocou a bomba. Ali de fumaça? Ai, meu Deus. Tem um em cada lado. Não, ali. Ai, ali, não. Doze de vida, não. Não. Mano, se alguém... Agora quem ganhar, ganhou, mano. Nem fudendo. Ai, pô, vou usar minhas doze aqui, foda-se. Que porra é essa? Mano, quem escondeu as cartas? Ah, vi. Ela te passou a batata? Ai, toma de volta aí, mano. Ai. Toma de volta. Toma de volta. Toma de volta. Toma de volta. Explodiu em quem? Oxi, oxi. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, não. O cara mandou, mano. Kevin com Alzheimer mandou duzentos e vinte reais. Essa é a playlist do anime no YouTube. É My Little Pony, não é, mano? É My Little Pony, não é? Ah, mano. Ah, mano. Que desgraça. O cara enviou a primeira temporada completa. Ué. Ah, tá. Aqui tá tudo, né, mano? O cara me pagou pra ver um bocado de temporada... Como é? É a primeira temporada mesmo? Primeira temporada de My Little Pony, mano. Que moleque imundo, boy. Na amostra, os primeiros vinte e seis. Ah, mano. Explodiu, sim. Explodiu? Não apareceu na minha mão. Deve ter sido em mim. Mas vem pro lado positivo. Provavelmente vai ser melhor que Velma. E pagaram pra gente ver Velma e foi destreza. Provavelmente deve ser melhor. Deve ser. Tomara que seja. Tomara que seja, mano. Você tá com medo, mano? Qual o seu maior medo? Fala pra mim. Caralho. Que cabeção dele, mano. Qual o seu maior medo? Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Então vem então, parceiro. Cole na minha. Cole na minha, papai. Não! Toma! Filha da puta! Os ponies só mais tarde. Só mais tarde os ponies. Cada um ganhou um, mano. Menos tu. Mentira. Ganhou nenhum. Ganhei, mano. Ganhou não. Bora, bora. Nós contra os cabas. Caralho, eu já comecei tomando. É, você já começou tomando bem no meio do seu boga aí, né? É não? Ai! Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Essa risadinha do seco é boa. Nossa, tacaram um lixo na minha mão, mano. Aham. Aí, ó. Eu, quando vocês pegam na minha mão, é exatamente desse jeito aqui que eu me sinto. Ai, toma. Ah! Peidaram, peidaram. Nossa, tacaram um lixo na minha mão, mano. Aí, ó. Na hora que vocês pegam assim, ó. Eu tô no evento dando e... Melhãozinho! Pega na minha mão, tá ali. Ixi, eu me sinto de jeito. Aham. Ai, mano, eu não posso andar em nenhum lugar. Tá tudo uma merda. Toma. Fela. Foi bem, então. Fela. Cara, acho que eu não vi. Estourou a minha mina? Sim. Vacilando, caralho. Que cabeçona aí. Eu tô bem, tá? Só pra você saber. Se você quiser saber, eu tô bem bem. Tá. Ah, eu gostaria de saber, Javi. Muito obrigado. Tô bem de boa. Muito obrigado. Ah, tu tava mal também, igual eu. Tava nada? Tô vendo só uma cabecinha ali, ó. Ai, cara. Mano, eu tava ajeitando a configuração do meu jogo, velho. Ai, eu caí num buraco. Que porra é essa? Aqui é uma bomba aí, onde eu vi danos. Hum! A bomba foi por aí mesmo? Não foi a minha. Foi, eu acho que foi. Ah, tá. Eu tô tomando danos sem nem de onde. Eu vou abrir caixa e pochão não, barão. Tá aqui fogo em tudinho. Cadê? Hum, sem a gente tá nem... Não sei se. É. Sabe não? Sabe não? Sabe não? Sabe não? Ó, o Javi lá atirando só de longe. Esse mapa é legal, pô. Ele é menos colorido, né? Então, menos LGBT. A treta aconteceu aí, mano. Ah! Não, 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 não. Você não. Você não me... O Leo tá indo pra BGS. Não, eu vou. Ixi, esse ano eu não perdo não. Esse ano eu não perdo BGS. Acho que essa semana se pá, né? Vou nada, barão. Sabe pra onde é que eu vou? Sabe pra onde é que eu vou? Aqui, ó. Aqui pra onde é que eu vou. Ó. Ó. Onde é que eu vou aqui, ó. Ó. Eu vou pro Mister Olympia. Perdi tudo de vista. Uhum. Tá mirar laser, mano. Que porra é essa? Mano. Ataco muita vida, hein. O Chris Bob, sir, que me aguarde. Que isso? Vou deitar ele na porrada. Calma, meu lixo. Na moral, esse lixo aí... Esse lixo aí é... Embaçado. Não, não, não. O que é isso? Mano, eu virei o rato e colocou 35 turrets aqui. Puta que pau. Toda vez que eles vão falar dessa história... Por que não fala torre, mano? Por que que... Por que que não fala torre? Fala em português. Aí fica todo mundo querendo falar torrent. 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 Ih, fala errado. Toda vez ninguém precisa falar torrent. Que isso? Cabo não destrói nessa torrent, porra. Mano, olha. Aí, ó. Sai com o subsec. Ah, ele falou errado. O Javi falou errado. Fala em português. Alienígenas. Ali, mano. Sai do fake cartunizando. Exatamente. O boneco dela é especialista em botar essas porra. Olha isso. Ah, não. Droga. Era pra ter deixado vocês se matarem, véi. Era pra ter deixado vocês se matarem. Era, era. Se ia ganhar... Uma torreta. Uma torreta. Vamos fazer umas pazes. Vamos. E vamos pra cima do psycho, mano. Vamos. Não, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Isso aí, mano. Agora temos... O que é isso aí? Aí... Sai aqui, hein. Eu acho que pega no... Eita! Uh! Eita a barreirinha. A barreirinha bacana. Barreirinha legal. Gostou aí, mano? Eita, cara. O cara virou me dando bala. O que é isso aí, mano? Você tá usando programas de terceiros? Tomara. Olha, ele já abontou todas as torres de perda. Eu sou a favor. Eu sou a favor de usar programas de terceiros. Ok, então. E aí, né, torreiro? Gostou? Caralho! Gostou da jogada de mestre? O Javi tá bom. Mata ele. Tô, não! Tô, não! Eu não vou lá pra cima, não. Tá cheio de tudo. Ei, mano. Calma aí. Eu trouxe água, não. Esqueci. Nossa, que vagabundo. Tava vendo isso aí na estante. Que maldito. Muita informação? Calma aí, mano. Tá porra! Ah, porra. Fugiu, mano. Fugiu, sim. Fugiu, sim. Sai daqui, vagabundo. Fugiu, sim. Sai daqui, vagabundo. Que venenado aí. Não! Pô, subiu o suco pra morrer que nem um mané. Que nem um mané, mané. Carregando. Mano, ela tá lagando. Que isso? Você viu? Você viu que o boneco dela fez? Lagou pra caralho. Mas foi o negócio que subiu ela. Quem ganhar ganhou, galera. Sai daqui, velho. Quem ganhar ganhou. Quem ganhar ganhou. Tá bom. Tá bom. Peguei fogo tudo. Meu Deus! Quanta gente! Mano! Eu tô preso. Aaaah! Eu queria me curar. Mano, eu não vou nem falar nada. Mano! Não vou nem falar nada sobre os guys. Que estilo apelona é essa, mano? Mano, que estilo apelona é essa da Life, mano? Mano, pior que era minha. Caralho! Pior que a Zarta é bonita, né, velho? A Zarta é bonitinha pra cacete. Todo mundo podia se curar, eu tava me curando. Não, eu vou ganhar agora, pra empatar com a Ali. Puta que pariu. E o Javi ficar sem nada. Ó, já tô vendo um ratinho ali. Eu vou ter minha redenção já, mano. Vocês vão ver. Um dia eu vou ter minha redenção. Um dia, um dia. Um dia eu vou ganhar. Tá bom. Graças a Deus, graças a Deus. Eu apareço. Toma! Toma aí, bot! Ah não! Nossa, eu tinha um kit médio que eu não vi. Mano, eu esqueci de conferir minhas cartas. Que droga! Cadê tu, velho? Que isso, mano? Nem te vi, velho. É, mapa também são bonito, sim. Eu jogo na sombra, meu amigo. E se você não me ver, provavelmente é seu. Que isso do que? Tu tô mandando do que, mano? Tu tá mandando do que, velho? É, meu veneno. Aquele o veneno da Ali. Puta… Puta que pariu. Não, 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 não… O pior é que eu comecei xingando pra caramba, então, eu tô achando o jogo legal, boi? Que diabo é esse? Na! É, não podia nem mexer, mano. Que diabos de joguei esse Aí, não, mano? Aí, ó.. Esse aí. Esse aqui que nós estamos vendo É esse aqui o jogo Mano, eu tô tomando dano do que, velho? Caralho, como que eu tomei tanto dano, mano? Tu, mano, tu, mano Tu me viu, Javi? Tu, mano Eu tirei um pouquinho Eu tirei um hand shot Um hand shot? Tá escondida? Não Ah, ele aproveitou do cérebro exposto e deu um dano muito fodido Do cérebro exposto? Olha aqui Não Ganhei, mano, gente Caralho, o maluco ganhou, mano Era proibido Era proibido ganhar Ficaram muito impressionados Caralho Era proibido vencer Quem vencer, venceu Quem ganhar, ganhou Quem ganhar, ganhou Que é, mano? Eu vou jogar isso em live, não Pode ser que eu jogue grave Mas é aquilo Agora eu tenho a coragem de gravar qualquer um que eu ganhei Que louco, mano Que isso? Me fuzilaram Não era com... Vem cá, seu bosta Não sou bosta É ingrato, não Não tô com o ciclo de vida Merda, tá aqui errado É, postou me selixer, rapaziada Quem que vai ganhar Ixi Cadê tu, Javi? Morto Tu morreu? Sim Ué, essa parada aqui, Ali Ah, eu tô preso O que que eu tô preso? Tá na janela Ah, ainda morreu Ainda morreu Ah, não poderia não dar dano, não Do nada, mano Sai daqui Eu vou me embora Meu Deus, ela tá com a coisa aqui Cadê ela? Ela tá lá no topo Muito feio, mano Meu Deus Ah, eu tô no meio da putaria Eu tô no meio da putaria Olha que frase boa da peste É, chegou o churrasqueiro Chegou o... Aqui Mata o churrasqueiro aí, ó Tirando o churrasqueiro Sai, vagabundo Carninha de crocodilo Morri, galera Aí Morri Eu vi, hein Isso era uma carta É isso aqui, já veio aquilo Não, não, não Tô carregando Não vale matar a gente que tá carregando, não Não vale não? Mano, Ali Não vale não Tem essa regra? Eu posso provar Mano, ela só fica ali, velho Os caras tão apanhando pra moer, mano Acho que ela joga uma FPS, pá, né? Vem cá Que eu vou destruir os tuas turrets aí É, tu gosta de turrets? É, vem aqui então Vem aqui então Mano Ah Toquei uma turrets Ai, meu Deus Ai, perdi Obrigado, mano Ah, meu Deus Obrigado, maluco Do lado da minha turrets Cara, eu tô tomando Cala a boca, cara Do que, velho? Veneno Veneno É, pois, reduz a vida de vocês aí Filho da puta Reduz aí então A sua também, ó Não, eu tomei kit médico Vai tomar isso Que isso? Esse jogo tem muitos jogadores Ah, mano Eu matei de longe Mano, eu matei lá da Quando o Ikro não aparece É porque o Saik fica pior Porque o Saik é horrível O Saik é muito ruim Aí quando o Ikro tá aí O Ikro é mais horrível ainda Você fala Nossa, o Saik joga bem Mas não é isso É o nome Estrategia Do grego Eu acho que eu já fui já Cadê tu? Não, não, não Vai, Javi Você tem que ganhar Senão ele vai ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ele não pode ganhar, mano Ai, mano É, Ali É... Não vai dar certo Vem cá, vem cá, vem cá Cadê tu? Não sei Ai, filho do... Eita Ali, vamos juntar nele Filha da... Vamos juntar nesse cara E não vai ver as cartas não Desculpa, Ali Mas não vai ver as cartas não Ai, meu Deus Não Que aí Nossa, os caras Ali, agora eu contra você Vamos lá Tá os dois com doze Ai, ai Que isso? PH12 é quebrada E eu tô de torret De torret De torret Mano, eu não vou chegar aí Você tá com todas as torretes De torret De torret Torret é bom, eu gosto Aplicativo bom da P Nossa, tá os dois mortos Eu tô bem de vida Eu tô bem de vida, viu? Ah, eu também Mano Caralho, ela se curou Ela se curou Ela se curou Pera que agora eu tô com medo Vamos juntar Medinho quem, mano? Não pode juntar nada Sai daí Medinho quem? Tá porra, tá porra Não, eu tô aqui errado Sai Ah, não Ah, lixo não Ah, eu nem Eu nem tenho mais carta Ai, ele só tinha lixo Tá porra, tá porra Como é que não matou, mano? O cara deu menos onze De ser bala que ele deu Deu mais de cem de HP Vem cá, vem cá, vem cá Tem nem lógica Tem nem... Ué, só assim? As cartinhas dele caem também Mano Nem fudendo Eu não sabia nem que dava pra cair nesse mapa, velho O cara caiu em todos Por que nesse não cairia? Ganha, Javi Eu vou... O cara tá sendo por Javi Ela botou vida? Ela botou vida? Eu não tô conseguindo acertar Morreu Galera, agora... Pereça, pereça, mulher Pereça Agora é a hora Fala um pouquinho aí, rapaziada Vocês tão muito quietos Não, não Tô feliz Tô contente com tanto que eu tô falando Achei fofo Pois é, né? Pois é, tem que aproveitar mesmo Porque antigamente As mulheres não falaram Hoje as mulheres falam demais Não era pra sair de jeito da frase não Mas tá bom Não foi nesse intuito, não Toma Vem cá Toma Que isso? Por que não deu dano? Fala mais um pouquinho aí, mano Vem aqui, você De novo? De novo Eu não acredito que eu perdi Que diabo de arma é essa? Que eu não tô entendendo que arma que ela tá? Ah, tá Ai Ah, mano, fodeu, mano Ela tem 50 torres, mano, ali, velho Ela montou o império dela ali Tu vai cair também que nem eu? Vai, mesmo, no cantinho Tá, porra, tá, porra Tá, porra Escorrendo a maldade ali, ó Ai, eu tava olhando pra minha arma E ela apareceu, mano Nem fudendo E aí, Alex? E aí? Morreu Caralho Pois Ah, não, eu fui o único que ganhou só um Ah, não, bora mais uns, né? Bora mais uma Mais uma Caralho O cara não ganhou uma, né? Pra falar a verdade Foi só o Javi ganhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma Mais uma Tu quer empatar com a gente? Vou empatar, vou empatar Vai ser feio pra você Vamos comer aí, vamos comer aí Vai ser feio pra você É, vai ser feio Tá foda Vai ser feio, vai ser feio Vai embora Vai ser feio, mano Isso vai ser rápido Eu vou tomar ali minha vitamina já já De atenção, concentração Aí você vai ver o poliglato em ação É? Vamos ver, então Você vai cair o caminhão, né, mano? Essa daqui cai, mano Fácil, viu? Oxi Ela acabou de avisar O cara acabou de avisar Ela tá ali Nossa Tá ali onde você viu Eita porra Deu dano pra caralho Meu Deus, mano A risada da área é muito boa Tá mal E aí, DJ Newton A gente se curando Essa aqui você gosta, né, ó Tá, porra Você gosta muitão dessa arma Caralho Eu não entendi nada do que aconteceu E aí, meu team Que fudeu Nossa, essa tua arma É muito otá Essa tua arma é uma merda, mano Mas ali ela tá mocada no canto Com 53 cores Muito engraçado, B0 Muito engraçado Você é hilariante, hein, cara Meu Deus, como você é engraçado, cara Fudeu muito Fudeu o gigantesco Tá, não vou usar o scope Corre aí, Rami Eu tô fudido de qualquer jeito, mano Não Maldito, mano Você não sabia, não? Eu não usei meu scope Não Mas eu não posso trocar Não, essa arma é a mais escuro Tá, porra Tá, porra Tá, porra Muito fácil, muito fácil Vem cá Deixa eu vir na metradora do nada Só tem nós dois? Cadê ela ali? Ela é dela ali Filha da... Ah! Boa! Olha lá, deu 110 a bomba Ah, boa Cai aí, mano Bem rapidinho aí Do caminhão aí Vocês tem que deixar eu ganhar uma Pra ficar equilibrado Ué, ué, ué Com três? Vai ficar equilibrado Que legal Filha da puta, velho Que isso É, galera Vocês vão ter que fazer um complô Contra mim aí, mano Né? Cala a boca, Pexy Senão vai ficar três pra mim Pelo amor de Deus A piada do caba Ai, meu Deus Não, 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 não Ai, mano Mano, eu tava Levando dano sem entender Tinha uma torre Vem cá, mano Vem cá, mano Eu tô fudido Vai ver se tem que ganhar essa Se não pode deixar ele ganhar Se tu é homem Se tu é bem homão mesmo Bem, bem do homem Bem do homem? Mano O cara caiu na minha provocação Eu não acredito Vem sim, galera Vem sim, galera Vem sim, galera Vem sim Vai sair Vai sair depois Ele quitou, mano Acabou-se, acabou-se Acabou-se Acabou-se